A polícia nova-iorquina desmantelou o acampamento dos ativistas anti-Wall Street. O idil da cidade, Michael Bloomberg, pretende que os manifestantes desarmem as tendas e suspendam temporariamente o protesto no Parque Zucotti, em Manhattan. Para as autoridades, o acampamento levanta inúmeros problemas de saúde pública e de segurança. O maior da cidade já afirmou que os ativistas poderão regressar ao local mais tarde, mas sem as tendas. A ação policial na cidade da Costa Leste desenrolou-se sem problemas. O mesmo não aconteceu em Oakland, na Califórnia. A polícia deteve 32 ativistas, mas agiu de forma menos musculada do que em outubro. Os manifestantes também ofereceram menos resistência. O movimento Occupy Wall Street foi desencadeado há dois meses e meio nos Estados Unidos, seguindo o exemplo dos indignados de Madrid. Os ativistas reclamam uma melhor repartição da riqueza e o fim da ganância dos bancos.